Coming back, voltando, então vamos agora ao segundo tópico, que é o Recalling Facts and Details. Lembrando fatos e detalhes, né? Então a gente vai pegar os mesmos textos e vamos agora ver fatos e detalhes sobre esses textos. Então vamos entender o que são esses fatos e detalhes aqui. Bom, fatos e detalhes explicam ou dão ideia para vocês melhor sobre o parágrafo. Por exemplo, você está pegando um texto que fala, por exemplo, sobre as Olimpíadas. Então esse texto provavelmente ele vai ter sobre a questão do que são as Olimpíadas, quem participa das Olimpíadas. Vai ter o fato que foi a primeira vez que foram canceladas, não, suspensas para o próximo ano. Então tudo isso que concerne as Olimpíadas, você fala nesse texto, então tudo são detalhes, né? Elas dão informação sobre a ideia principal. No caso de agora, vai falar sobre a questão da suspensão para o próximo ano e tal. São as ideias pela ideia principal, tá? Elas contam tudo. Quem, quando, onde, por quê. Então aqui é o who, quem, o que, qual, onde, quando, por quê e como se dá essa ideia principal. Lembre-se de como se fosse uma redação mesmo. Uma redação você não vai pegar a ideia principal e vai destrinchar ela toda, porque acontece com o texto. E aí vamos para o exemplo. Nesse texto aqui ele fala sobre o Wild Horses. Então nós temos o comando. Então aqui nós temos o texto por completo. E aí vocês veem aqui a ideia principal. O chefe do bando dos cavalos selvagens é um estelian. Vocês sabem o que é estelian? O estelian é um, claro, como o próprio nome já diz, o chefe do bando, que é como se fosse, como a gente chama aqui, de garanhão. O maioral dos cavalos. É o chefe do bando, né? Por isso que quando falam que aquele homem é garanhão é porque o chefe dos cavalos é chamado de garanhão, tá? E aí a ideia principal do texto, como é, falando sobre o chefe do cavalo, vamos pegar aqui quais são os detalhes e fatos sobre esse chefe do bando dos cavalos aqui. Então aqui nós temos o estelian. I ground male horses. Aqui é uma caracterização. The estelian job is important. He watches out for danger. If a bear or the animal comes close, he lets out a warning cry. Então vamos observando ali. Por mais que vocês não soubessem a tradução de estelian, mas percebam que ela está especificando o quê? Estelian are grown male horses. The estelian job is important. He watches. O que é que ele faz? O que é que ele é? Entendido? Então, olha. He watches out for danger. E procura o perigo, né? He lets out a warning cry. Observem, tudo isso aqui é detalhe e fato. He shows his teeth. Ele mostra os dentes dele. Ah, e outra foto importante é esse he aqui. He referente a estelian. Olha aquela aula nossa de pronome-se. Então, esse he, que refere-se a ele. Mas, professor, o ele em inglês não é só para pessoas, animais não é o it. É, só que aquele it lá em objeto de coisa desconhecida. Como aqui está personificando e eu estou tratando exclusivamente do estelian, que é o garanhão, Então, no inglês é autorizado, usado na língua, o he, para quando eu estou já falando sobre um animal específico desse texto, que é o estelian, o garanhão, né? Tá? E aqui é um exemplo de vocês procurarem os fatos e detalhes. Ah, mais um. He's up for off legs. Então, tudo aí. E aí, está tudo personificando aqui sobre os garanhões. E aqui na sequência, vocês têm outro. E aí, quando vocês forem pesquisando e olhando, vocês vão procurar aqui os detalhes sobre esse texto. Eu já deixo a cargo de vocês essa atividade, tá? No próximo, eu vou abordar sobre o último tópico da gente. E aí, eu vou Pipi.